Tudo bem pessoal? Eu sou a Cris do Sinos Trailer. Neste vídeo eu vou apresentar para vocês um motorhome fabricado pela Santo Inácio. Como diz o proprietário dele, ele é o motorhome Santo Inácio, 7.5, ano 2010, mais bem conservado do Brasil. Então, como eu já falei, o ano dele, é um ano 2010, montado sobre uma Efec 55 C16, modelo exclusivo, desculpa. Eu espero que vocês gostem do vídeo e gostem desse motorhome. Inscreva-se aqui no nosso canal, compartilhe com seus amigos e assistam até o final. Motorhome Santo Inácio, modelo 7.5, ano 2010, 2010, fabricado sobre um chassi de uma Iveco 55 C16 Exclusive, ou seja, ele tem ar-condicionado de painel já de fábrica. Motorhome em ótimo estado de conservação, pessoal. Seis pneus novos. Inclusive, o Step é novo. O veículo está equipado com todo de rolo manual, escada manual. Temos duas túlias para essa lateral, para guardar itens pessoais, alguma coisa que for usar no acampamento. Outra túlia aqui. aqui. Deixa eu abrir a túlia traseira para mostrar para vocês. Ela tem acesso por ambos os lados. Está equipado com lava-roupas 3kg Electrolux. Ó, o Step é que nunca foi rodado novinho. Tem a rampinha aqui para subir uma moto dentro do veículo. Na traseira. Ele tem um calefação elétrica e a gas é o boiler dele. sensor de ré. Câmera de ré. Porto que dá acesso à túlia traseira também por este lado. Janelas importadas com tela blackout e mosquiteiros. Gerador inverter Mitsubishi MGC 2800. três baterias de 110 amperes. Inversor. Mais uma túlia onde, neste caso, está sendo guardado as mangueiras. Entrada para água potável direta e também para o tanque. E aqui também o tanque de combustível do veículo. querem conhecer o interior dele? Assim é o interior deste motorhome. Vamos aqui na cabine. Veio com noventa e cinco mil quilômetros rodados. Ar de painel. Rádio. Bancos em couro. Com a personalização aí do Santo Inácio. Aqui está a tela para verificar a câmera de ré. Sobre a cabine. Foi utilizado espaço para fazer armários. Acomodação então para quatro pessoas. Duas pessoas aqui no dinete. O blackout e o osquiteiro que eu comentei para vocês das janelas importadas. Aparelho de DVD. Painel de nível de tanques. Botãozinho para ligar a bomba. Controle das sapatas hidráulicas. O booster da antena. Então é aqui para ligar e desligar o aquecedor de água. Como eu comentei, ele é elétrico ou pode esquentar pelo motor. O veículo também está equipado com painéis solares. Lá em cima vocês podem encontrar o controlador de carga. E equipado também com o home theater. Toda a iluminação em LED. Temos a anteira para canais abertos. Ar condicionado de teto. Claraboy aqui na cozinha. Televisor na sala. A porta já está equipada com tela. Mosquiteiro também. E na cozinha então. Temos um pequeno bar ou cristaleira. Temos um forno da Tefor. Ele é um forno a gás. Refrigerador duplex da Filco. Pia e fogão importados. Também um fogão aqui com três bocas. Baixou as tampas aqui. Super prático porque daí aumenta o espaço de bancada. Dentro deste armário temos instalado um micro-ondas. Aqui ainda temos um porta condimentos. O veículo pode ficar isolado então com essa porta aqui. que isola o banheiro do restante do veículo. Assim como temos mais uma porta que isola então somente o quarto. Ao fundo temos o quarto. Na minha direita temos os armários. Armários aéreos com luz de senca. Televisor. Antena para canais por satélite. Mais uma Claraboy aqui no quarto. Temos o duto aqui com a saída do ar-condicionado. Como temos a tulha lá atrás. Então a cama ficou bem alta. Então é legal que tem esse degrau aqui que facilita o acesso. E mais um armário aqui embaixo. Tá? O lavabo. Temos um vaso sanitário do metique de louça. Do higiênica. Cicador elétrico de toalha. Armário. Claraboy da Fiamma. Ela faz um sistema de ventilação e exaustão. Muitos espelhos. Pia, armários. Tem um espaço muito bem aproveitado. E em frente ao lavabo. Temos o box. Todo ele em fibra. Com porta de shampoo. Claraboy. Iluminação. E a porta dele em acrílico. Uma porta leve. E ainda no formato bolha. Que aumenta a sensação de espaço interno do veículo. Veículo não. Desculpa. Do box. Habilitação B. Um ótimo estado de conservação mesmo. O pessoal proprietário é bem criterioso com o veículo dele. E o descritivo completo dele vocês encontram abaixo do vídeo. Caso tenham dúvidas, queiram entrar em contato conosco. Podem por favor nos chamar nos números que estão aparecendo aqui na tela. Vamos despedindo de vocês. Até o próximo vídeo. E o meu abraço. Música 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 Música